James, isso acabou de chegar. É um contrato da IDAP e vão pagar bem. Uma equipe deles está refém em Taslandia e como vocês sabem eles estão em guerra civil. De acordo com a inteligência azul nessa ilha há uma boa logística aérea e terrestre, por isso vamos precisar de suporte pelo ar e um agente por terra. Já estou providenciando tudo. Cobram sobrevoando a ilha. Cobram Raposa 2. Cobram Raposa 3. Cobram Raposa 1. Cobram Raposa 3. A área está limpa, avisando o agente de campo. Os reféns estão entrando no helicóptero. Os reféns estão entrando no helicóptero. Cobram Cobram cobrindo a saída. Vá para a zona de extração Víbora 2. Víbora 2 deixou o prédio. Missão completa. Indo para ponto de encontro. Vá para a zona de extração Víbora 2. Ajá os reféns estão azem rats. Lega Esper. Doce não está deixado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma